Lá vai ela minha gente Até a irmã vai também Eu acho que a irmã é mãe dela Que Deus leve Minha insegurança Agora eu vou dormir Seis horas Dormir mais um pouquinho Minha insegurança Gente ela já chegou em casa E hoje é o aniversário dela Então ela decidiu Que queria reduzir mais Os cachos dela Porque os cachos dela É muito, muito, muito cheio Então o que eu pensei Eu vou pegar a filoterapia Vou passar Porque a filoterapia até Grávida pode usar Então um alisamento Sem formal Cheiroso Com cheirinho de chiclete Maravilhoso Ela não vai Se encabular com cheiro E também Não vai demorar muito Porque eu não vou deixar Uma hora que é pra deixar Certo gente? Vou deixar só 25 minutinhos Só pra baixar mais o volume Certo? E ela quer hoje O cabelo liso O que a gente vai fazer? A gente vai passar Uma escova Depois vamos Passar Uma prancha E a gente A doce sabor Guamaré Me salvou Por que a Nara Te salvou? Porque eu tava louca Que falei com Arruma de gente Pra fazer pelo menos Um bolinho Pra Ketney Porque ela tá Compratando o ano Pelo menos Daqueles minizinhos Eu queria só Daqueles minizinhos Só pra ela mesmo E bater foto com ela Só que não tem ninguém Aí eu tava olhando No Instagram E vi o story dela Tô sabendo Guamaré Aí ela tá fazendo Esquitizinho Minha gente É uma banda Bem generosa De bolo Né? Junto com os salgadinhos Brigadeiros Fechou papai Aí eu já ajeitei O cabelo dela Agora eu não vou retirar Todos os cachos dela Eu quero só Reduzir o volume Tá bom gente? Então Quando chegar O Ketney Eu vou mostrar vocês E ela nem sonha Nem sonha E ó Caladinho Fique caladinho Obrigada pelo laço E eu Ela nem sonha Obrigada Obrigada Agora eu vou esconder Eu vou esconder Se é pra ela não ver Gente, ela botou um laço em tudo Tu não olha as cuecas não Ela botou um laço em tudo Peraí Eu tenho que tu não olha as calcinhas também Não Vai que coisa mais linda Vou botar um daqui dentro Tá mais linda Minha gente Olha Eu peguei Esses parabéns Que foi o bolo dela Do Não sei se foi de 14 anos Não sei Ela trouxe esses parabéns Então eu vou Restaurar esse parabéns aqui Né Vou usar Meu Deus todo Que eu faço calcinha Ó Aí a vela E coisar o tripé Ela vai Aí eu tô aqui Ajeitando a vela Deixando a vela Um pouco menor Aí a bichinha botou um lacinho Em tudo Minha gente Aí eu vou Eu vou tirar o lacinho E botar na vela Desenhar o cabelo Aqui 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 Lá 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 Essa coisa mais linda Olha, minha gente Ela botou uma assim toda Coisa linda Deixa eu abrir Olha que delícia, minha gente Olha que perfeito Perfeito Aí eu já tô Decorando aqui a vela Que eu sou dessas, minha filha Ah, tá Que jovem Já ficou assim, ó Não posso comer nem uma coxinha Ah, tá gostoso Parabéns pra você Desta data querida Muita felicidade Muitos anos, Juiz Faz o pedido Aê Tanto que eu posso comer essa coisa, não Gostou? E aí? Obrigada Obrigada Gostou, mãe Perfeito Bolo, salgadinho O couro todo com direito Agora vai experimentar Peraí, tira essa vela Que essa vela foi eu que fiz Foi, mãe Um balinho improvisado É, velho Vai Experimenta Eu queria que foi tu que tivesse feito Não, mas isso aí tá melhor pra ter sido Tá bom É, minha filha Tá muito gostoso Eu sei Mamãe pode comer Ah Tá Tá bom Parabéns, mamãe Obrigada Muitos anos de vida E muitos Pra mim também Tá muito bom Menina, tem a de tudo aí, viu Tu viu que eu reciclei aqui? Pronto, minha gente Ela já comeu Já encheu o bucho dela Agora As pessoas Tudo dando parabéns a ela, né Os amiguinhos dela Do colégio E o que é que eu vou fazer, minha gente Vou tirar mais o excesso da água do cabelo dela Com o secador, certo? Pra depois a gente usar a tal da escova, né Secadora Que ela não é pra você enfiar nos cabelos molhados, não Viu, minha gente? Ela é só pra cabelo já úmido, assim Porque senão, minha filha, você torra o seu cabelo Então eu vou logo aí, ó Bem ligeiro, minha gente Tô indo bem ligeiro mesmo Porque do nada ela se encabula Às vezes ela me pede uma coisa pra me fazer Mas Depois ela se estressa e não quer mais Mas graças a Deus Ela tava muito entertida no celular Então foi muito ligeiro mesmo Fui, 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 fui O máximo possível Ter que cuidar pra não chegar muito perto da raiz dela Porque senão ela podia ficar agoniada Então eu fui logo secando bem ligeiro A prancha já tava esquentando, certo? Minha gente E agora eu vou passar a prancha, certo? A prancha eu vou deixar dois dedinhos antes da raiz, certo? Minha gente Pra que ela não venha se agoniar E ela me pediu de novo o restinho do bolo Eu dei a ela E ela devorou tudo sozinha, meu povo Ai, perdão Pô, devorou tudo sozinha, sozinha mesmo Só vocês vendo E o cabedal tá ficando lindo, minha gente Olha Belezinho Mas quando molhar os cachinhos Volta, viu, minha gente? Mas volta, volta reduzido Um volume, um volume menos, entendeu? Que é isso que a gente quer pra ela A gente não quer tirar os cachinhos dela agora, não Certo, minha gente? É só reduzir mesmo Precisa ficar reduzindo um pouquinho Pra que não venha ficar muito, é... Muito cheio Porque ela não gosta muito de cabelo cheio E dá muito trabalho, ela disse Pra ela ir pro colégio Então, vamos embora, minha gente Já estamos quase finalizando É... Eu vou aparar também as pontinhas de cabelo dela Que como ela cortou, né? Como dá as crises nela E ela mete-lhe a tesoura, né? O que tiver pontiagudo, ela corta os cabelos Aí, tá muito desigual Tá um lado maior, tá um lado menor E ela me pediu também Pra me fazer um long bob Mas como o cabelo dela tá um lado maior Um lado menor Eu acho que não vai dar pra me fazer Mas o que der pra me fazer Eu vou fazer, certo, minha gente? Vou ali pegar a tesoura Tô perguntando a ela Se ela quer que eu apare a franjinha dela Ou deixe crescer Ela disse que gosta muito da franja Né, minha gente? Ela gosta muito de franja Muito mesmo Então, eu fui pegar a tesoura, certo? Pra gente E agitando esse cabelinho dela Que tá um maior do que o outro Um lado maior, um lado menor E assim ficou a franjinha dela Mas eu ainda vou cortar Tirar mais um pouquinho Do olho dela, certo? Minha gente É, minha gente Muito obrigada Quem chegou aqui até o final Deixou o joinha Comenta um comentário bem legal, certo? Jesus abençoe todos vocês Muito obrigada mais uma vez Por me assistir Compartilha, minha gente Pra me ajudar Pra chegar em outras pessoas Que nunca nem me conheceram Certo? E olha Como ficou o cabelo De oito Deixa eu ler, minha gente E também, minha gente Deixa eu comentar aí Se vocês gostaram Do cabelinho dela Assim, certo? Vamos embora, meu povo Já tô quase finalizando Não esquece do comentário, minha gente Cheiro E até o próximo vídeo